Paz do Senhor, bom dia, olha quem está de volta, os nossos devocionais, gente, glórias a Deus, vamos voltar. Bom, só não vai ser tão cedo mais, porque eu tô costurando bem até tarde pra conseguir organizar as coisas. Eu tive um atraso nos pedidos dos tecidos, então, ontem chegou uma parte e eu fiquei costurando até tarde. E aí depois eu fui arrumar casa, fui lavar roupa, é bem cansativo, gente, acho que eu não faço nada. Mas não tem problema, né, Deus sabe de todas as coisas. Eu quero hoje continuar o nosso estudo, inclusive eu já abri aqui no livro de provérbios, capítulo 16, e nós vamos fazer esse estudo, continuar aqui nosso devocional, né, é uma guerra todas as vezes que a gente tem que fazer algo pra Deus. Mas nós vamos continuar, eu tava muito desanimada do YouTube, mas eu não vou parar, eu vou continuar mesmo cansada, né. Hoje eu tive um sonho bom, um sonho bem legal. E aí eu acordei com a sua vontade de fazer Deus, eu vou ser algo, o rei seu Deus. Bom, vamos lá, gente, vamos orar, orar, né, pra que Deus possa nos abençoar. Senhor Eterno, Deus querido, eu te peço perdão. Deus, eu te apresento, Pai amado, antes de mais nada, este canal, essas pessoas, Senhor. Deus amado, Deus querido, eu te peço pela minha vida e pela vida de cada alma que está assistindo esta, meu Deus amado, palavra, este canal, esses vídeos, Pai, esta mensagem, eu te peço que o Senhor possa visitar. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, Pai, quebra todo ferro de bronze, muralha de ferro. Deus arranca todo o peso espiritual, Pai, da minha vida, da vida do meu irmão e da minha irmã. Deus nos liberta, Pai, nos ajuda a cada dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus. Vou ler o livro de Provérbios, capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Às vezes, nós fazemos planos, mas o Senhor é quem ele vai dar a direção, a coordenada, e nos fazer chegar aonde Deus tem para nós. Todos os caminhos parecem puros aos nossos olhos, mas para o Senhor, não. Tem gente que faz algo achando que é certo. Você quer ver um exemplo na Bíblia, Paulo, Paulo perseguia os, né, os judeus achando que ele era correto. Mas ele estava totalmente errado diante de Deus, tanto que Deus para ele na terra e abre os olhos dele. Olha, confia tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si. Sim, até o perverso no dia mau. Você sabia que Deus, ele é responsável, ele é criador do bem e do mal? O livro de Isaías diz que Deus, ele cria o bem e ele cria o mal. E aqui, mais uma vez, o Senhor, ele repete isso, dizendo de uma outra maneira. Até o perverso foi criado por Deus para o dia do mal. Então, ou seja, você pensa o quê? Deus é dono do diabo, Deus é dono do bem, Deus é dono do mal, Deus é dono do inferno, Deus é dono do céu, Deus é dono de tudo. Ah, porque todas as coisas, realmente todas as coisas são de Deus. Mas não são todas as coisas que agradam a Deus, isso eu te provo na Bíblia. Ó, a Bíblia está dizendo que até o perverso, todas as coisas foram feitas para o Senhor. E até o perverso do dia do mal. Então, ou seja, o perverso agrada a Deus? Não. Mas Deus também o criou para o dia mau. Você sabia que Deus usa o perverso, o mal, né? Deus usa o mal, as coisas ruins para taratar. Até mesmo conosco, nós estamos em desobediência com o Senhor. Então, todo aquele que é orgulhoso, de coração, é abominação ao Senhor. Não ficará impune, mesmo de mãos postas, pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada. E pelo temor do Senhor, os homens se apartam do mal. Quando os caminhos de homem agradam a Deus, ele faz até mesmo com que seus inimigos estarem em paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que os grandes rendas sem direitos. Gente, esse negócio faz até com que os seus inimigos tenham paz com ele, se amam uma verdade muito grande. Eu ainda não posso contar esse testemunho, mas mais pra frente, se Deus quiser, eu contarei, tá bom? Só um minutinho, gente, peraí. Bom, gente, continuamos aqui. Eu não vou prolongar muito, mas vou colocar aqui. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada. E pelo temor do Senhor, os homens se apartam do mal. Então, quando nós tememos a Deus, nós nos apartamos daquilo que é mal. Quando os caminhos de homem agradam a Deus, ele já... Aí, já falei. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. Então, ou seja, é melhor a gente ganhar o pouco com Deus do que o muito com o diabo, não é verdade? O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. E no lábio do rei está a sentença divina. A sua boca não transgride em julgamento. Então, ou seja, nós não devemos emprestar nossa boca para julgamentos. E sim, pesar com justiça. Mas uma justiça não nossa, uma justiça divina de Deus. E a justiça de Deus não é a justiça do homem. Amém? Deus, ele julga com misericórdia. Nós não. Tá? Olha só isso. Um beijo. Deus abençoe a sua vida e fique com Deus.